Então gente, bora continuar aí a nossa semana do MC Kevin, essa aqui que ficou em terceiro lugar, eu não sei se é essa aqui que vocês tinham pedido, mas é aqui ó, melhor dia, o pessoal colocou melhor dia da vida, outros colocam melhor dia V, ou seja, 5, aí eu fui pegar esse aqui ó, melhor dia V, inesquecível, MC Kevin, MC IG, MCPH, KBlack, hum, bom nome, vulgo FK, Enfim, eu espero que seja esse, então bora ver de qual é que é desta música, e já vou direto, porque patrocínio acabou, acabou o amor, então bora só mudar aqui, e agora tá tudo certo, bora ver de qual é que é desta música que é bem longa, bem agora. Esse ano trabalho, mais um trabalho que eu tive o prazer de iniciar, eu puxei o bonde com o Barão, que tive a ideia de fazer a parada, a gente tava lá no estudo, sentamos juntos, fomos, caralho, vamos fazer, a gente pegou e surgiu a ideia de não fazer a parada, e agora fluindo junto e formando e dando continuidade nesse trabalho aí, que é maravilhoso, que é o trabalho do Barão e Top, e também é meu parceiro, esquece. Eu não entendo essa gíria, esquece, eu não quero esquecer, eu quero lembrar. Deixa a poeira baixar, deixa, eu tô calmo pra ficar firmão, eu dou uns tragos no beck, bola mais um beck, esquece que vai sair um som, que com o barone eu tô aqui desde a primeira, eu tô voltando trazendo a evolução, fumando um da paz da forte panameira, se destacando no meio da multidão sem estresse, Olha a semelhança do escalipá que eu senti lá no barone quando lancei um twist nos meus dreads, uma energia, a contagião, a alegria dessa vida, claro que é o que não nos enfraquece, ela gamou na picadilha do moleque, eu vou trajado de Lacoste e Juliette, trocando só ideia boa que procede, hoje tem show e eu vou balançar meus dreads, Te obrigado pela semelhança meus parceiros que nós temos pela alma, esse mundo é pequeno e nada nos abala, Te obrigado pela semelhança meus parceiros que nós temos pela alma, esse mundo é pequeno e nada nos abala, Seja o presente que enxergue o futuro, a vida é uma passagem, faça valer meu parceiro, e não deixe pra amanhã porque amanhã pode ser tarde, Ô irmão, uma saudade por aqui não é em vão, tudo que nos fez sorrir, vários progressos, faz quantidade de coisas que o dinheiro não compra, Seguindo forte, fica bem seguida, deixa a vida me levar, uma bomba bolada, gostosa levada, agradeço o barone por sempre lembrar, Melhor dia, pretão, situação que os moleque já vão ver na norte, deixa até gringa, pretinha, velhina, sentir uma coisa bem forte, De estravas, balada, rajada, de rima, de motivação, só vivendo os 4M, é Deus avante, um abraço irmão, Um abraço, melhor dia, Como se fosse o último dia da minha vida, hoje eu vou aproveitar, Liga todos os parceiros que é quebrada, pra nós desestressar, No coração você fica, se for lembrar de tudo, dá vontade de chorar, Agora só quero espalhar amor, sem pensar no amanhã porque não há, Quero paz, eu corro atrás, sempre pra frente, eu não sei o que é, Tenho um anjo lindo aqui comigo, por isso eu não perco a minha fé, Quando penso que estou sozinho no caminho, Deus me mostra qual é, Dá força e me mantém de pé, dá força e me mantém de pé, Uh, 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 de pé, Balança no andré, te obrigado pela semelhança, meus parceiros que nós temos pela alma, Esse mundo é pequeno e nada nos abala, Te obrigado pela semelhança, meus parceiros que nós temos pela alma, Esse mundo é pequeno e nada nos abala, Hoje eu acordei bem diferente, sabe quando parece que arrancaram um pedaço da gente, A vida pega peça e o coração não compreende, em boas memórias você tá eternamente, Lembrança, saudade, de todos os momentos, os ensinamentos, você vai ficar pra eternidade, Positividade, fé, Deus aonde eu estiver, me guarde, Pois sou pequeno e não sei caminhar, seu legado me mostrou a verdade, Lembrança, saudade, de todos os momentos, os ensinamentos, você vai ficar pra eternidade, Lembrança, saudade, lembrança, saudade, de todos os momentos, os ensinamentos, você vai ficar pra eternidade, Se for pra falar de você, falta a palavra, e cê tanto me falava, vai com calma meu filho, O mundo é seu, foi Deus quem escreveu isso, e ensinou que vê a família bem, é melhor que viver bem, Que se planta, se colhe, não conta com a sorte, é o homem que escolhe, Tudo posso, naquele que me fortalece, me mostrou que eu posso, e que se eu botar a cara acontece, Te juro cê mudou minha vida, e hoje eu vivo de cantar, não se preocupe com a sua família, Que esses eu prometo por já, Nossa, é isso, é mais bom que eu sei agora que foi sim. E aí? Se hoje tem show, vou passar os dreads, se eu tô de quebrada, ela já quer colar comigo, Raspa meu padrinho, pra retocar meus dreads, 40 graus, reflete na minha pene do momento, Yeah, oh, sente a energia desse som, foi transmitida pelo momento, Aproveita, passa aqui no evento, todos nossos momentos, Parece o Cante cantando. São raras, mas são encontradas, Por isso prevaleço amor, que a vida seja valorizada, Yeah, 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 o melhor dia da vida, sempre pra Using as lembranças, Eu guardo todas elas, porque é desde a infância, Hoje eu sei o motivo, que criança é esperança, Nós aprendemos que não podemos deixar o mal ganhar Não podemos deixar o mal ganhar Sol, má, terra, vento, tudo isso é natural Kevin, nascimento, bueno, não é diferente, é igual Sol, má, terra, vento, tudo isso é natural Kevin, nascimento, bueno, não é diferente, é igual Parani, melhor dia da vida, melhor dia da vida Te obrigado pela semelhança, meus parceiros que nós temos pela alma Esse mundo é pequeno e nada nos abala Te obrigado pela semelhança, meus parceiros que nós temos pela alma Esse mundo é pequeno e nada nos abala Te obrigado pela semelhança, meus parceiros que nós temos pela alma Esse mundo é pequeno e nada nos abala Tá dando fade out, falando que faltam 45 segundos pra acabar o vídeo Eu vou ficar, tá? Até o final, podem ficar tranquilos Monta aí, 23 anos No microfone, enquanto você grava aí na câmera Eu vou mandando o meu som Pra mostrar que o moleque tem o dom Porque nós é bom, nós é desde a rua É desse jeito que eu mando Que nós tumultua, tá ligado, tá tranquilo Eu tô falando sangue bom Enquanto os caras criam o sangue Esse amigo dele tinha que chamar risadinho O cara fica com esses zoinhos assim o tempo todo Queria ter metade da felicidade que ele tem Mas nem invejando não, tá? 58, 59, parou Nó, véi Deve ter sido foda pra esses caras terem gravado isso aqui Depois de ele ter morrido, né? Eu falei ontem que ele tinha morrido com 24 Foi 22, 23, né? 98, 2021 Nó Complicado Esse último que cantou, MC Pedrinho Achei ele parecido com o Robin, do Cobra Kai Que é o filho do Johnny Lawrence lá Que, que Acho assim, um pouco parecido, né? Enfim Mas cara Eu já devo ter feito Alguns desses Acho que esse vulgo FK Eu já fiz algum reato que esse cara tava Poderiam me lembrar, por gentileza Mas, olha só Eu fico pensando Por que que não é um funk assim Um funk desses Que toca nesses carros de som alto Que passa Desrespeitando a audição de todo mundo Tocando a coisa no talo Né? Passa na rua Num volume alto Independente da hora Pra atrapalhar os outros Ou então vai fazer uma festa Coloca esse trem alto Pra atrapalhar os outros E descansar Por que que não coloca Pelo menos uma música dessa Que tem uma letra bonita Né? Não Coloca a coisa mais esdrúxula Escrota Possível Ainda aparece gente aqui Pra se doer Eu queria Assim Me fala que cantor é esse Que paga suas contas Pra você ficar aqui Defendendo e pagando pau Pra ele Por favor Porque aí Até eu vou começar A pagar pau aqui também Ah, que merda Só Pra falar nada Que o povo Se... Ah, vai Sai do canal, mano Faz igual 95% das pessoas aqui Não assiste Não vai fazer falta Não ganho nada Com isso aqui mesmo Desculpa o desabafo Desculpe Entendeu? É... Porra Mas olha só O que eles cantaram Aqui e tudo, né? Acho que até Teve um Aquele que O Moreno Com as letras Os algarismos romanos Aqui Parece que ele tava falando Até do próprio Kevin, né? Que ele deve ter aprendido Muito com ele e tal E o quão difícil Deve ser pra esses caras Terem terminado isso aqui Os bons momentos que passou Pelo menos aqui na filmagem Parece que ele era um cara Muito gente boa O que que eu falo que parece? Porque eu não convivi com ele Pra eu saber, tá? Mas ainda assim Aquilo que o Vulgo Falou ali Vulgo FK FK, né? Deve ter sido Parte dele foi que eu mais gostei, cara E teve o que o segundo Cantor depois do MC Kevin Abrindo também Que ele falou que Tem que fazer hoje Porque amanhã Pode ser tarde demais É o que eu falo com vocês Sabe qual que é o melhor dia De sua vida? É o hoje Porque o amanhã O amanhã, né? Porque isso aqui é o ontem O amanhã Só vem amanhã E o ontem já passou E sabe? Você não é arqueólogo E nem museu Pra você viver de passado E não é vidente Pra viver de futuro Até porque vidente Vive de probabilidade Não vive da coisa em si Porque é muito fácil Escrever uma previsão Depois que já aconteceu, né? Aí é quase aquele herói lá Do South Park Lá O capitão Perspectiva Capitão Espectativa Uma coisa assim Então O melhor dia da sua vida É o hoje Pode estar sendo uma merda É o melhor dia da sua vida É o hoje Não importa o que aconteça E uma outra coisa Que ele falou ali Que é melhor ver a família bem Do que estar bem E cara Faz muito sentido Porque Eu acho que Fazer o bem É tipo fazer sexo Porque Não há maior prazer Do que dar prazer E não há maior Melhor Coisa Do que você Não há Melhor estado Estando bem Do que fazendo bem Você quer estar bem? Nossa Que maravilha Uau Tô na boa E eu vou espirrar Droga Disse justo agora Amém É Pra vocês Eu vou fazer igual no filme Fazer focinho de porco Eu tô parecendo Até aquele Napoleão Dinamite Aqui olha só Eu vou espirrar de novo Amém Então assim Realmente De que que adianta Muitas das vezes Você tá na situação boa Se todas a sua volta Não estão Acho que a partir do momento Que você se sente bem As pessoas A sua volta Também estão se sentindo bem Você acaba Percebendo O quão bom É Ter atitude Nos momentos certos E ao mesmo tempo Que eu percebo Que Muita gente pode não entender Percebendo esses caras Que ao mesmo tempo Que eles falam de Maconha Falam de Deus E aí que eu penso Pelo menos eles acreditam Pelo menos eles percebem Que A vida deles Eles estão aqui Agradecendo De uma forma ou outra A Deus E Outra coisa Que eu vou falar aqui Pode ser que muitos Não façam Mas eu imagino Que eles devam fazer Você percebe Muitas das vezes Fanáticos religiosos Eu vou colocar Este termo Não estou falando Do fanático Hugernout Do X-Men Não Que é um personagem Muito legal Por sinal Mataram ele No cinema Mas enfim Até porque Ele não é mutante Ele é uma joia Que ele pega De uma entidade Lá COX Uma coisa assim Que dá os poderes A ele Ele não é mutante Igual em X-Men O confronto final Ainda pega o Vinnie Jones Que não é tão alto Assim pra ser ele Enfim O fanático religioso Que está lá Com a Biblinha Desodorante Fica imaginando O CC Que deve feder Essa Bíblia Fica julgando Apontando dedos E falando Que você está errado E que você Vai pro inferno Se não pensar Como ele Que você está No pecado Que você está Condenado ao inferno Que Jesus É a salvação E você Não tem a salvação Mas ele Com a Bíblia Desodorante Tem É bobear Se ele levantar O braço Tem até os versículos Escritos na camisa Que as vezes A Bíblia Não tem nem capa De tão surrada Que ela está Eu fico pensando Você acha Que sua vida É difícil Mas você não é A Bíblia Desodorante De um fanático Religioso E aí você percebe Muitas das vezes Uns caras aqui Que estão fazendo A música deles E tal Tem música Que eu gosto Não Tem música Que eu concordo Também não Bota que Tão de mulher Sem menina Enfim Foda-se Só que aí O cara ajuda Um monte de gente Mantém Um monte de famílias Com o trabalho dele Tem um monte de gente Empregada A ponto de que Várias pessoas Não passam necessidade Graças ao que ele faz Isso não é Ajudar o próximo E aí Eu queria entender O que é Mais a vontade De Deus É você Fazer o bem A um monte De gente Ou ficar Enchendo o saco Dos outros Se julgando Uma coisa Que você não é Porque pelo que eu sei Jesus veio pelos pecadores Não para os santos Se você se julga Um santo Alguém Puro Mano O que você está fazendo Nessa terra Você devia ter sido Feito como Elias Arrebatado para o céu Numa carruagem de fogo Mas não A pessoa está aqui E outra coisa Quem julga é Deus E mais ninguém Então assim Quando eu vejo Alguém Alguns desses cantores Aqui agradecendo a Deus Eu percebo assim Eu fico realmente Satisfeito De ver que pelo menos A pessoa sabe A quem agradecer Se Deus deu a ela O talento de cantar Ou a possibilidade Dela fazer algo Que traria a ela Um retorno Ao mesmo tempo Que quem sabe Ela possa com isso Fazer o bem A outras pessoas Que bom que a pessoa Sabe o que fazer Porque é igual Eu falei no vídeo anterior É muito fácil Você julgar a pessoa Pelos erros Mas não pelos acertos É muito frustrante Quando você Muitas das vezes Faz um monte De coisas certas Vamos pôr no seu trabalho Você trabalhou O mês inteiro Com dedicação Afinco E total Subserviência Aquilo que lhe é pedido E devido a sua Grande quantidade De trabalho Você comete Um pequeno erro Um errinho Daqueles que assim Era só falar Vacilou aqui Mas tudo bem O tanto que você trabalhou Tranquilo Não Desmerecem Todo o seu trabalho Você Não recebe Por aquele trabalho Todo Por causa De um pequeno erro Então assim É muito Tranquilo As pessoas julgarem As circunstâncias De determinada pessoa De A, B, C, X, Y, Z E não percebeu O que essa pessoa Pôde ter feito Por trás das câmeras Por trás dos bastidores E com o dinheiro Que ela ganhou Eu acho que Muitas das vezes A gente Esquece de Entender Que as pessoas Elas podem De fato Fazer a diferença Se vocês quiserem Me seguir no Instagram Tá aqui Viu gente Segui de falar É isso aí Então assim Eu percebo Que esse vídeo É uma grande homenagem Parece que os caras Juntaram ali Num momento divertido E gravaram Nunca vi tantos Celulares chiques Juntos em um vídeo Só Igual foi aqui A última vez Que eu vi tantos iPhones juntos Foi numa loja E Eu nem entrei Eu passei na porta Assim Que eu acho que Pra entrar Era uns 10 contas Eu não tinha Mas ao mesmo tempo Que assim É uma coisa descontraída Mas que ao mesmo tempo Os caras fizeram ali E trouxeram Uma mensagem interessante Eu acho que é isso Gente Todo mundo nasceu Pra brilhar Pra ter fama Sucesso Dinheiro Não O importante É você achar O seu propósito Nessa vida E fazer com ele O que você puder Fazer de melhor Não desperdice isso Ou não Deixe que os outros Façam de você Aquilo que eles quiserem Te fazer Deixar de acreditar No seu potencial Se você nasceu Se você nasceu Com o dom De chutar Uma bola De futebol Não deixe que Cabeça fechada De pai e mãe Muitas das vezes Te impeça De mostrar Que você sabe Que na hora que você estiver Ganhando milhões Eles não vão reclamar Mas é claro Respeita seu pai e sua mãe Dentro do limite Da tolerância Porque tem horas Que não dá para Deixar passa Certas coisas Enfim Acho que vocês entenderam Né gente Espero que vocês tenham assistido Tenham entendido Tenham gostado Tá Se vocês chegaram até aqui Comentem Vermelho Simplesmente Vermelho Ou então Quiserem Montar uma frase Com a palavra Vermelho Tai Beleza Então é isso gente Espero que vocês tenham assistido Tenham entendido Tenham gostado E nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui